Como vocês estão? Beleza, galera? Galera, eu tô com sangue no zóio com o Rafael, galera. O Rafael veio e me cortou o cabinho da moto. Tô com um monte de entrega pra fazer, tem bastante gente mandando mensagem no WhatsApp, que quem é alface. E agora, galera, ó, tá a caixa aqui pra me entregar. Como é que você vai entregar a pé? O Rafael me paga, galera. Galera, eu vou investigar. Eu sei onde ele mora. Galera, se tiver alguma coisa dele na frente do portão, eu vou, se tiver algum pneu, alguma coisa, eu vou furar. Eu vou pegar aquela chave de fenda lá. Aguarda um pouquinho que eu vou levar a chave de fenda no bordo. Se tiver alguma bicicleta na frente, eu descobri que é dele, galera. Eu vou... Eu vou meter a chave de fenda no pneu. Eu vou furar. Aguarda aqui que eu já falei. Olha só, galera, ó. A chave de fenda aqui. Pocaria. Mostra aqui, ó. Vem aqui, ó. Mostra pra galera aqui. Eu já mostrei. Mostra aqui. Mostra aqui, ó. Mostra aqui, ó. Olha o que ele fez, galera. Galera, ele puxou, ó. Com a chave de... Ele soltou aqui, cara. Com a chave. Defenda e... E pegou calicata e atorou. E esse cabinho, galera, é mais ou menos 40 reais. E agora eu vou poder comprar esse cabinho. Lá por... Lá por sábado, você saiu o vale, galera. Não, o cara, olha. E se eu pegar ele, ele tá fodido. Eu vou cobrar esse dinheiro dele. Galera, eu vou... Eu sei onde ele mora, eu vou atorar aqui pelo matinho, que é mais perto. E vou... Se eu ver ele por frente lá, galera... Lá é ruim de eu cobrar dele. Por causa da avó dele. Que a avó dele mora lá. Mas se eu pegar ele na quebrada, ele tá fodido. Galera, eu vou atorar aqui pelo matinho, galera. Eu vou atorar aqui pelo rio da... O rio da merda, galera. Galera, se eu cair aqui... Aí que eu vou matar o Rafael. Se eu cair e perder meu celular. Galera, ele fez uma cagada, galera. Ele ficou bravo comigo e veio e fez aquela cagada na moto. Galera, eu vou atorar aqui pelo matinho. Porque se eu for pela rua... Eu vou ter que dar uma volta lá por cima. E aqui, galera, eu já corto... Corto na esquina, já quase perto da casa dele. Eu não sei onde ele mora. Só que o problema, galera, é que ele mora com a avó dele. Então, vai ser complicado eu cobrar lá. E lá tem uma gangue, tem um monte de piazinha amigo dele. E são tudo de menor, galera. Então, se eu bater nele, dá B.O. pra mim. Mas se eu conseguir, galera, alguma coisa dele... Vai só, galera, um passarinho. Se eu conseguir alguma coisa dele, eu vou me cobrar, galera. Eu vou ter que me vingar. De um jeito e de outro. Nem que eu dê um susto nele, galera. Nem que eu dê um susto nele. A hora que eu ver ele na rua, aí eu vou... Eu vou meter o louco nele. Eu vou parar por aqui, ó, galera. Eu vou meter o louco nele, galera. E nem que só assusta ele. Mas ele nunca mais vai querer fazer... Vai querer fazer malandragem pra mim. Se ele acha que eu vou deixar barato. Só porque eu sou... Sou de boa, o cara acha que eu vou deixar baixo. Olha só, galera, um violão velho aqui. Galera, se eu conseguisse alguma coisa dele, galera. Uma bicicleta, alguma coisa. Eu não sei se eu tenho bicicleta ou não. Eu trazia aqui, desmontava tudo aqui. Jogava aqui no meio desse mato aí, galera. Aí é... É show de bola pra mim fazer a vingança. Mas eu vou me vingar ainda. Não tem? Ó, galera, olha onde é que eu tô. Já tô saindo na rua. Mas eu vou me vingar ainda. E vai ter vingança, vai. Galera, eu vou pausar o vídeo aqui. Porque aqui eu tô atrás da casa do dia inteiro. Eu vou me ligar, vamos pensar errado. Beleza, galera? Ó, galera, tô com a chave de fenda aqui. Se eu achar uma bicicleta na rua que eu desconfi que é dele. O bicho vai pegar pro lado dele. Galera, eu tô aqui na rua do Rafael. Ele mora lá. Onde é que tá vindo aquele piá, mais ou menos, galera? Ah, se eu achar ele aí por perto, cara, longe da casa dele, eu vou dar um cagaço nele. Eu vou dar um cagaço. Onde é que tá vindo aquela pessoa lá? É mais ou menos ali que ele mora. Eu vou dar mil do cagaço nele se eu vê ele por ali. Só que tem que ser longe da casa dele. Senão, Deus o livre de ele. A minha amigada vem e sobe pra mim, galera. Ó só, galera. Galera, eu tô aqui na casa dele, galera. Aqui que é a casa dele. Ele mora por aqui. Só que o problema, galera, não tem como eu chegar aqui louco aí. Porque senão a avó dele pode louquear comigo. Pode pensar alguma coisa, galera. Ó, galera, mas isso vai ter volta, galera. Se ele acha que eu vou deixar barato, galera, eu vou ficar sondando aqui. Isso não tem nada de... Nenhuma bicicleta, não tem que ir por fora. Se eu achar alguma coisa, tipo uma bicicleta, alguma coisa, eu vou... Eu vou furar os pneus, galera. Mas não sei, se eu achar algum amigo dele, eu vou perguntar se ele tem alguma bicicleta. Eu vou mentir, por exemplo, se algum amigo dele estiver por perto e tiver alguma bicicleta Porque ele sempre deixava a bicicleta na área. Eu peço pra um amigo dele pegar a bicicleta e fala que ele emprestou pra mim. E eu levo e desmonto tudo e joga no que ele mata lá. Só pra ele se ligar na fita. Então, galera... É aqui que ele mora. Mas eu pobreino, galera, que os vizinhos podem ficar loucos. Eu vou dar uma disfarçada aqui. Mas pode crer, galera, a hora que ele... A hora que ele dá mancada comigo, se eu pegar ele na rua, o bicho vai pegar. E tem uns piazinhos lá, amigo, que sempre estão comigo. Ele... Mas eu sou de menor, eu mando ele dar uns peteleco nele, dar um susto nele. Mas beleza, galera. Eu vou finalizar o vídeo por aqui, galera. Eu vou voltar, eu só tô investigando aqui, meia de longe. Mas se ele tá por aí... Eu acho que ele vem aqui, não sei se ele tá aí, galera. Eu acho que ele estuda. Se eu marcar, ele foi pra escola, já. Mas se ele não foi pra escola... Se ele não foi pra escola, galera... Eu podia pegar ele na rua, na escola, indo pra escola. Mas o problema é que ele vai tá com um monte de amigo dele ali, tá vendo? Beleza, galera? Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Deixem o like, se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo, galera.